Eu voltei para Houston para ver o doutor Nau. Há algumas semanas, comecei a me sentir pronta para fazer isso. Liguei para ele e perguntei se podia voltar. Mas eu não estou aqui para atingir nenhuma meta, nem conseguir a aprovação para cirurgia. Porque eu não sinto que estou pronta para ficar sozinha por um período muito longo ainda. Eu só quero saber como estão as coisas e ver quais são as minhas opções com o doutor Nau. Mas eu estou animada para mostrar o meu progresso e o quanto sei que emagreci. Porque tenho certeza de que ele está se perguntando se sair totalmente dos trilhos. Sarah? A minha última consulta com o doutor Nau foi há sete meses. E eu devia perder pelo menos sete quilos por mês. Isso significa que eu devia estar perto dos 90 quilos hoje. Eu já estou magro bastante para me pesar em balanças comuns. Por isso sabia que estava perto dos 90 quilos e fico feliz com o resultado. A sensação é muito boa. E eu nem consigo lembrar da última vez que estive tão magra. É difícil para mim até mesmo acreditar que há menos de dois anos eu era três vezes maior do que sou agora. E o meu corpo era praticamente uma prisão que me mantinha em casa. Chegar até aqui é incrível para mim. Olá. Oi. Tudo bem com você? Tudo. Puxa, mal consegui te reconhecer. É, se eu te visse na rua, não saberia quem era. Sério? Sério. Mesmo tendo passado sete meses longe, está indo muito bem. Chegou nos 89 quilos com uma perda de peso total de 202 quilos. Isso é fantástico. Perdeu muito peso. É. Está indo muito bem. Mas tirando o seu emagrecimento, como está? Eu estou bem. Ok. Fico feliz em saber. Mas agora que perdeu todo esse peso, como está o seu excesso de pele? Ah, olha, eu tenho pele sobrando no corpo todo. Tá bom. Vamos dar uma olhada nas regiões mais problemáticas, como o abdome e os braços. Você coloca a pele para dentro dessas roupas e comprime. Tem muita pele sobrando no meio do corpo e a remoção dela vai ajudar no contorno do seu corpo e fazer com que se sinta muito melhor. Porque ela deve estar sendo muito problemática para você agora. Está. Assim que estiver pronta, podemos remover a pele. E o músculo também precisa ser reparado. 202 quilos são uma perda considerável e você tem muita pele sobrando. Então, a operação vai ajudar o seu corpo a ficar mais adequado. E não vai precisar usar todas essas roupas apertadas para manter tudo guardado. Como estão os braços? Os braços? Bom, os braços são o que mais me incomoda. A pele virou um problema aqui. É. Tudo bem. Dá para ver o contorno do meu braço. É, dá para ver bem o tamanho dele. Quando essa sobra de pele for retirada, isso vai ajudá-la muito. Vai ser uma coisa positiva. Assim que estiver pronta, nos avise que marcamos a cirurgia. Tá. Tá bom? Tá. Até lá, avise se precisar de alguma coisa, tá bom? Tá bom. Ok, a gente se vê. Ok. Tá. Obviamente, estou feliz e orgulhoso em ver o progresso da Sarah. Fiquei muito preocupado porque ela passou muito tempo sem vir. Mas, claramente, o motivo disso não foi porque ela recaiu em seus velhos hábitos. Ela provavelmente vai precisar de três cirurgias de remoção de pele. E no fim, vamos retirar entre 9 e 14 quilos de pele do corpo dela. Quando começarmos a fazer as cirurgias, ela vai levar entre 6 e 7 meses para atingir a meta de peso. Mas ela vai ter que voltar para Houston para isso. Tudo vai depender de ela estar pronta para seguir em frente. Foi muito bom ver o meu peso hoje. E ver como o Dr. Nau ficou feliz com o meu progresso. É muito louco que eu tenha perdido mais de 200 quilos. Eu estou animada para fazer a cirurgia de remoção de pele quando estiver pronta. E espero estar pronta para fazer as cirurgias e retomar minha vida em breve. Hoje, eu estou num parque aqui em Houston. Eu estou tentando andar ao ar livre para aproveitar a paisagem e o ar fresco. Eu estou me sentindo bem, porque eu já consigo caminhar o dobro do que eu conseguia quando comecei um mês atrás. Também estou seguindo a dieta. Mas a coisa mais importante que eu estou fazendo é trabalhar os meus ataques de raiva. Eu conversei com a Lola mais duas vezes. E estou fazendo as tarefas que ela me passou para que eu possa assumir o controle das minhas emoções. Eu tenho que sentar. Deixa eu sentar aqui. Uh, cara. Boa caminhada, hein? Rendeu, hein? Parte desse processo é tentar entender como as minhas ações e escolhas afetam outras pessoas. Em vez de ver apenas o meu lado. E uma das coisas que percebi é que quando a Renée me deixou, eu só via como isso me afetava e o que eu tinha perdido. Nem percebi na época que a vontade dela de ficar longe de mim fez com que perdesse a chance de continuar no programa do Dr. Now. Por isso liguei para ela e deixei um recado me desculpando. Ela me ligou de volta e a gente conversou. Isso foi muito motivador. O meu plano é ficar aqui em Houston, continuar me esforçando para melhorar e me tornar o homem que eu quero ser. Física e emocionalmente saudável. Não esperava passar tanto tempo aqui. Tive que pedir para um amigo ir buscar o meu carro no aeroporto. Porque deixei lá no estacionamento achando que ia voltar em poucos dias. A minha irmã disse que pode cuidar do meu pai para que eu possa fazer isso. Se a saúde dele piorar, eu volto. Enquanto ele estiver estável e indo bem, vou me esforçar para emagrecer mais ainda. Depois de ver o Dr. Now dois meses atrás, sinto que estou melhorando aos poucos. Eu estou pronta para retomar a minha vida e finalmente seguir em frente. Eu estou saindo mais, passando mais tempo com a minha família e me sinto bem. Ai, meu Deus. Por mais difícil que tenha sido o último ano, não mudaria nada nele. Eu gostei dessas aqui. Por mais estranho que pareça, me sinto uma pessoa mais forte, mais segura comigo mesma agora. Eu adoro essa sensação. Me sinto confiante porque agora sei do que sou capaz de enfrentar. Antes, eu nem sabia quem eu era. Porque ainda não tinha nenhuma experiência de vida. Eu voltei a ficar animada com o futuro. Eu quero voltar para Houston em dois meses para começar a fazer as cirurgias de remoção de pele. E quando eu terminar e estiver recuperada, quero voltar para Ohio e começar uma nova vida aqui. Eu já perdi muito tempo presa num corpo que me impedia de fazer praticamente tudo. Carregar todo esse peso é física e emocionalmente exaustivo. Eu sinto tanta dor depois de tomar um banho. E eu tenho medo de que em algum momento não consiga mais resistir. Eu só quero sentar na minha poltrone e comer. Eu mal posso esperar para ter a minha vida novamente. Meus sonhos são ter uma carreira e começar uma família. E há apenas dois anos, nenhuma dessas coisas seria possível. Mas agora o meu futuro não só está aberto a tudo, como eu sei que qualquer coisa é possível. E eu não vejo a hora de voltar para lá e fazer tudo acontecer. E eu não vou deixar que nada me impeça de fazer isso dessa vez. E eu não vou deixar que nada me impeça de fazer isso dessa vez.